Música No primeiro dia do Fórum de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável, um dos temas debatidos foi a produção e o consumo sustentáveis. Representantes de países como Japão, Letônia e Singapura estiveram presentes para apresentar pesquisas relacionadas ao assunto. O acesso a produtos ecoeficientes foi um dos tópicos mais citados. No, eles não são caros. Eles são caros porque nós fazemos que eles são caros. Muitas vezes, ecoeficientes produtos são caros porque eles usam menos recursos, menos energia. É sempre foi dado para a indústria que eles são mais caros. E, claro, no começo eles são mais caros porque você não tem economia de escala. Mas, uma vez que você tem o suficiente de pessoas querendo comida orgânica, ou querendo carros pequenos, ou querendo bicicletas pequenos, ou seja, se você tem o suficiente de pessoas, é muito caro, porque você usa menos recursos, você usa mais trabalho, todo mundo tem mais dinheiro, eles podem comprar mais coisas, e é uma economia diferente. O debate enfatizou que a responsabilidade pelos danos ao meio ambiente é de todos, e que cada comunidade deveria designar um local para projetos ligados à sustentabilidade. Para os palestrantes, iniciativas individuais são importantes, mas as coletivas fazem mais diferença. Segundo eles, empresas e governos precisam reestruturar valores e se envolver mais com a questão ambiental. A companhia não vai fazer o primeiro passo. Não é o seu interesse, porque eles são apenas preocupados sobre o próximo 3 meses de rendimento, profissão. É apenas os cidadãos, os ONGs, os ONGs, a sociedade civil que vão ter isso como um grande problema. Também as organizações de futebol como a igreja, também as organizações de educacionais, como escolas e universidades. Um dos objetivos do encontro foi dissociar as palavras sustentabilidade e sacrifício. Para os pesquisadores, não é certo se privar de praticidade ou dinheiro para aderir a iniciativas verdes. Conhecimento, incentivos e infraestrutura adequada são os pontos-chave para o sucesso dos projetos ecológicos. Para o mediador do debate, o processo de educação ambiental é complicado, mas fundamental. Se você tem empresas verdes que desenvolvem produtos verdes e não os podem vender no mercado, porque os consumidores não compram, então essas empresas vão se romper. Então você diria que você tem que mudar o mindset dos consumidores. Mas como você faz isso? Para o educação, há muitos programas educacionais, mas nós temos televisão e advertações que nos bombardecem. Então a educação indústria tem que mudar.